Bom gente, dando continuidade para o nosso vídeo sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu vou falar sobre o Objetivo 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável. O item 2.1 desse objetivo é, e eu vou ler porque ele é um pouco grandinho, até 2030 acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. O IBGE divulgou um dado, alguns meses atrás, de que no Brasil 10,5 milhões de pessoas passam fome. Se a gente levar em consideração que o Brasil é um país de 212 milhões de habitantes, esse é um dado que preocupa. Mas certamente tem alguma coisa que os escoteiros podem fazer sobre para ajudar. Ô mãe, sabia que tem tanta gente passando fome no Brasil? A gente não deveria fazer algo? Com certeza, Valentina. Nós não só deveríamos, como nós vamos. Os escoteiros do Rio Grande do Sul se uniram às campanhas Natal do Bem e Sábados Solidários, que são organizados pela rede de bancos de alimentos aqui do nosso estado. Mas o que é isso? Hum, boa pergunta. Mas essa eu vou deixar para a Ana responder. O Banco de Alimentos é uma organização que foi fundada pelo Conselho de Cidadania da Fiergs no ano de 2000, a nível nacional, e está presente aqui no Rio Grande do Sul desde 2007. O seu principal objetivo é combater a desnutrição e a obesidade. Ao todo, já foram arrecadados mais de 50 mil toneladas de alimentos. Mas como a gente faz para doar? Você pode doar de duas maneiras diferentes. A primeira delas é pela Anota do Bem, onde a unidade de escoteiro local irá recolher alimentos, podendo ser feita em formato drive-thru. E ao final de cada semana, a própria unidade de escoteiro local irá contar a quantidade de alimentos que foram arrecadados durante a semana inteira e encaminhar para o e-mail comunitário arrobaescoteirosrs.org.br até domingo ao meio-dia. Já a segunda maneira de doar é pelo Sábado Solidário, que é uma ação pontual no primeiro sábado de cada mês, onde a unidade de escoteiro local irá recolher alimentos e estabelecimentos comerciais convenhados ao banco de alimentos, como, por exemplo, em supermercados. E o próprio banco de alimentos irá recolher todas as ações no final do dia de cada ação. Para que ocorra o recolhimento das ações, o banco de alimentos da sua cidade deverá estar ciente. Então, não esqueçam de entrar em contato com eles antes das atividades. Mas a decisão de como correr a adoção é do seu grupo de escoteiro. Então, entre em contato com seus escotistas para saber como acontecerá na sua cidade. E fique atento no link na descrição para saber sobre todos os detalhes. E se inscreva no canal.